Ah, são nuvens no céu que voam para o mar Parecem lenços brancos que choram nosso amor Meu Deus, como te amo! Não é possível apertar entre os braços tanta felicidade Bem, beijar em teus lábios perfumados de vento Nós dois apaixonados como ninguém no mundo Meu Deus, como te amo! Tenho vontade de chorar Em toda minha vida jamais eu encontrei Um bem assim tão caro, um bem tão verdadeiro Quem pode parar o rio que corre para o mar E haja vez do céu que voam para o sol Quem pode mudar o amor, o meu amor por ti Meu Deus, como te amo! Um bem assim tão caro, um bem tão verdadeiro Quem pode parar o rio que corre para o mar E haja vez do céu que voam para o sol Quem pode mudar o amor, o meu amor por ti Meu Deus, como te amo! Meu Deus, como te amo! Meu Deus, como te amo! Meu Deus, como te amo!